Vamos lá, olha eu aqui de novo trazendo mais informações e olha, notícia boa, hein? Essa, e como diz a jornalista da CNN, infelizmente, a gente vai trazer notícia boa, infelizmente. Ai meu Deus, notícia boa, meu Deus! Vamos lá, gente! Hoje são dois de julho, dois de julho de 2022, eu sou Fagoso, mas fica até o finalzinho do vídeo, que a gente sempre lê alguns comentários e um pode ser o seu. Deixa eu ver aqui... Mais cidades registram queda no preço da gasosa, da gasolina, do combustível. É, gente! Os caras não mostram, mas nós mostram aqui, tá? Deixa eu limpar minhas lábias aqui, peraí, rapidinho. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e ó, marca a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição do vídeo tem chave PIX, tem conta bancária, tem o nome dessa galera maravilhosa que curte e colabora com a gente. Seja você também um patrocinador. E as nossas lives, gente, todos os sábados, e hoje é sábado, hein? Às 21 horas e aqui o seu comentário. Não importa quantos você faça. Nós lemos e você participa ao vivo. O preço da gasolina comum registrou queda em postos de combustíveis de Natal, chegando a patamares de até R$ 7,29, quase R$ 1 a menos do que estava sendo praticado há uma semana na capital. Na capital, postos que oferecem descontos a clientes cadastrados comercializavam a gasolina a R$ 7,23. Na semana passada, o preço em alguns postos da capital chegava a R$ 8,26. O preço do óleo diesel também apresentou redução nesta quinta-feira, 30, conforme constatou a Tribuna do Norte em visitas a postos de Natal e em consulta aos balanços publicados no aplicativo. Nota Potiguar da Secretaria de Estado da Tributação, CTRN. O preço estava variando entre R$ 7,27,89 para o diesel comum e R$ 7,45 e R$ 7,98 no caso do diesel S10. Na semana passada, diesel estava sendo vendido até R$ 8,40 na capital, superando o preço da gasolina pela primeira vez em 18 anos. A justificativa para a redução é a sanção da legislação que isenta os impostos federais no combustível, medida que entrou em vigor no último dia 23 de junho. A lei zera os impostos na gasolina, álcool e gás natural vincular de GNV até o fim do ano. Nós estamos falando aqui, zerado o imposto federal. A explicação para essa queda aí é porque o governo federal zerou os impostos até o final do ano. Veja, se criou um teto para a cobrança dos governadores, mas o governo federal foi a lei, ele zerou. Ele zerou. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Está aqui a matéria, né gente? Então, está aí a matéria, né? Governo federal fazendo a parte dele. Fazendo a parte dele. Você vê, foi sancionada essa semana uma lei, a lei do teto de gastos, que limita o ICMS, pode ser cobrado no máximo até 18% de ICMS no preço do combustível, no preço do transporte, no preço da questão da cobrança da energia. Não pode cobrar mais de 18%. Bom, isso significa aqui, Rio Grande do Norte, que a governadora acabou cedendo, né? Acabou cedendo aí a pressão. Não, espera aí. Deixa eu desfazer aqui, gente. Deixa eu desfazer, que eu já estou falando besteira. Na verdade, não é a governadora, né? Aqui eu estou falando da cobrança do imposto, do imposto federal. Tá? Do imposto federal. Essa redução é do imposto federal, tá ali? Do imposto do governo federal. É, né? Não é do governo do... Mas, enfim, já começou a reduzir. Depois eu vou procurar para ver aqui se a dona Fátima Bezerra, né? Se ela reduziu aí também o ICMS dela também. Vamos aguardar. Segundo consta, né? Tem uma lista de nove governadores aqui do Nordeste, incluindo ela, né? Todos do PT incluindo ela, contra a redução do ICMS. Eles querem continuar colocando no gogó do brasileiro. Porque, assim, eles não querem saber se você vai ficar pendurado, não, com as contas, né? Eles não querem saber o quanto vai ferrar você. O que eles querem é que você acredite que é Bolsonaro o culpado por isso aí. Mesmo que sejam eles. Mas você tem que ter a ideia de que é Bolsonaro o malvadão. Então tá aqui, ó. Um real na queda do combustível, só zerando o imposto federal. Agora você imagine... Imagine se ela aderir também aos 18%. A queda vai ser maior, né? Bom, gente, tá aqui a matéria. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações. Se você gostou, botão valeu demais aqui embaixo. Se prestigia o nosso vídeo. Seu comentário fica em destaque. E vamos aos comentários da galera nos bastidores. Bom, deixa eu ver aqui... Antônio... Antônio José Ormond... 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 Não sei falar o que... Me enrola a minha língua aqui. Mas Antônio José, um abraço, meu amigo. Deixa eu ver... Marcos Valério que se cuide agora. Arrume muito em segurança, pois pode acabar igual Celso Daniel. Né? Pois é. Após delação ligando o PT ao PCC, deputado vai recolher assinaturas para CPI do narcotráfico. O negócio vai pegar fogo aí, viu, Antônio? Deixa eu ver... José Maria Santos... E se essa CPI realmente for instalada, tem que convocar o Alexandre de Moraes, porque ele é o advogado do PCC instalado dentro do STF. Rapaz, tu fica quieto que foi por causa disso que o... Que o... Que o... O Bob Jeffs foi preso. Após delação ligando... Após delação ligando o PT ao PCC, o deputado vai recolher assinaturas para CPI do narcotráfico. Mais um comentário aqui. Pedro Rodrigues, deixa eu ver aqui... Já devia ter feito desde a primeira delação dele. Concordo contigo plenamente. Após delação ligando o PT ao PCC, deputado vai recolher assinaturas para CPI do narcotráfico. Tá aqui, gente, marcado os coraçãozinhos, ó. Aparecer a marcação do coração no seu comentário? Corre, que ele foi lido em alguns dos nossos vídeos durante o dia. Um abraço, valeu pelo carinho de vocês. Continuem comentando, que pode ser seu próximo, hein. Você pode aparecer aqui no canal. Fui!